E tira essa roupa, a gente muda, beleza? Foi? É isso aí, foi? Maravilha, maravilha! Vai com a tensão, tá? Boa! Por favor, não me olhe assim Seu amor, o universo vale Aliás, seu amor tem Tanto faz, já me quis querer ser Mas cuidamos, não é fácil, não é? Nosso caso não pode passar Não acontece em querer Sem saber, sem saber Como lá, gente, não é? Onde é a música que se alheia? Pode deixar Onde é a música que se alheia? 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 Amém. 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 Amém.